E aí, molecada! Beleza? Esse Wolf é aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada, pra mostrar um gritzinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo. É a mesma coisa aqui no Destiny 1. Basicamente, quando vocês surfarem em cima do seu pardal, é você segurar o quadrado e quando o seu personagem for subir em cima dele, você colocar o emote de dançar, colocar o direcional para a direita aí, por exemplo, no PlayStation 4. E esse glitch é super tranquilo, não vai afetar nada na gameplay do jogo, é uma coisa stash, aqui não vai mudar nada. Espero que a Band arrume alguns glitches que eu vou colocar ainda hoje aqui pra vocês no canal. Lembrando que, pra PVP, eu não vou colocar mais nada no canal de glitch, nem nada disso. Apenas glitches assim, que são cosméticos e que não afetam a gameplay, quando o jogo estiver completo, beleza? Aqui nós estamos jogando a beta ainda, então coisas têm que ser arrumadas pela Band. E a intenção aqui do canal é mostrar pra vocês essas coisas que algumas vezes são legais e algumas que vai afetar a gameplay de vocês. Claramente isso pra PVE, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tudo que tiver em PVP eu não vou trazer mais no meu canal, eu garanto pra vocês e prometo pra vocês isso. Eu vou sempre trazer aqui pra vocês glitches desses, vamos dizer assim, eu chamo de passivos, vamos dizer assim. Que são glitches que não afetam em nada e que não prejudica outros players, beleza? Esse tipo de glitch aí não afeta em nada, vai ser bem assim, visual, vamos dizer assim, só engraçado aí pra você ver, que na realidade seus amigos nem conseguem ver sua câmera dessa maneira. Outros glitches que eu vou trazer ainda hoje aqui pro canal, seria opcional. Vai modificar a gameplay de vocês, vai facilitar a vida de vocês no PVE, beleza? Nada no PVP, mas que é opcional caso você queira usar ou não, ou pra mostrar aí pros seus amigos, alguma coisa assim. E lembrando que é glitch, então não é fácil de se fazer. Às vezes vocês não vão conseguir de primeira, então tem que ficar tentando caso vocês gostem, beleza? Então a intenção do canal nunca é estragar o jogo e sim mostrar aqui pra vocês algumas curiosidades. E claro, alertar a Band aí pra ela acabar consertando, desde... Mesmo porque esse glitch aí e os outros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles já existiam no Destiny 1, então não são glitches novos. São glitches que funcionavam no Destiny 1 e estão funcionando normalmente no Destiny 2, beleza? Lembrando que aqui é a Beta e a Band, espero eu, conserte-os. Beleza, aqui foi o vídeo, pra vocês tenham gostado, deixe seu like, seu favorito se possível, se inscrevam no canal, molecada, valeu, falouz e fui! Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí